Alexandre olha que prazer para você ó a Siriema olha onde ela está sentada aqui no meu curral olha você que gosta aí né da Siriema olha para você ver a tamancinha vou abrir mão tiquinho para você ver ela olha olha pessoal que coisa mais linda sentada aqui ó na na cerca do curral a Siriema então estou fazendo um videozinho aí para vocês né para vocês verem que coisa mais linda o Alexandre né um abraço para Alexandre ele me disse que ia me fazer um vídeo da Siriema para você aí Alexandre ó forte abraço meus agradecimento aí a todos né que está sempre aí com a Cléo no cantinho da Cléo é para os que conhece para os que não essa é a Siriema é uma ave do cerrado brasileiro vou ver se eu chego mais perto se ela deixa né chegar mais perto olha viu pessoal sei para um prêmio que eu ganhei hoje ó ela veio sentar aqui na porta mesmo está aqui na porta e olha que encanto é muito bom natureza né pessoal a gente encanta todo dia a gente encanta com a natureza olha 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 que coisa mais linda é isso aí pessoal eu acho que é um é uma Siriema né ela é macho é esses dias ela já estava disputando muito aí né era um casal eles era três tava na disputa danada aí então eu acho que isso aí é um macho ele tá ficando muito sozinho e quando ele encontra com outro casal com outro casal aí eles brigam sabe então ele fica mais sozinho separado então a gente vê ele mais sozinho então eu tô achando que ele é um macho aí hoje ele veio aparecer aqui tá bem de tardinha né o dia tá bem 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 a tardinha e ele veio aparecer aqui na na cerca do meu curral olha pra você podia cantar né pra gente acabar de de contemplar a beleza mas é isso pessoal um abraço a todos meus agradecimentos e até o próximo vídeo tchau pessoal fiquem com Deus e aí me 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 ó pessoal, ela desceu, resolveu ir embora olha essa que está cantando lá no fundo são as companheiras dela então quando ela encontra com essa que está cantando aí a briga não acerta aí ela fica sozinha, tadinha olha correu, lá no fundo pessoal ela vai correndo é porque ela vai correndo já pensando que as outras estão vindo atrás dela sumiu pessoal mas essa que está cantando aí são as que é companheira dela então quando elas encontram elas ou topam na briga ou aquela ali corre e então ela fica sozinha ela é sozinha aqui, sabe ó, as outras cantando muito lindo, né pessoal nossa natureza é maravilhosa não cansamos de agradecer a Deus por essa maravilha, né pessoal um abraço a todos fica com Deus não cansamos de agradecer a 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 Deus